A eleição do Bolsonaro foi aprendizado pra nós, olha a cagada que a gente fez de apoiar o cara, cagada cara, volta pra casa e arruma, né, tem que ser um bar, nesse específico, nesse caso específico, como o áudio foi meu e a culpa foi minha, eu tô falando isso, agora é opinião minha, eu achei que a forma que, por exemplo, o Renan reagiu foi errada também, mas é que o Renan tava dentro também, o Renan tava comigo. Tipo, chamando a Janaína de porca, essas coisas. Não, 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 aí que tá, tem uma confusão aí, você viu como as coisas se confundem, esse negócio do Renan chamar a Janaína de porca não tem nada a ver com isso. Por quê? Não tem nada a ver, porque isso aí é antes, isso aí é anterior. Não. Isso é anterior, é anterior, é anterior, é anterior, cara, é anterior. Certeza. Absoluta, absoluta, pode ver a data lá. É mesmo? A data que eu mandei o áudio foi acho que 5 de março, 4 de março. Então reviveram isso logo depois, eu falei, cara. Não, mas foi mais ou menos nesse mesmo contexto, ela questionando tipo, é, o que vocês foram fazer aí? Cara, com dinheiro privado, doação privada, tá tudo certo. Ah, é sobre a viagem. É sobre a viagem, mas antes do áudio. Aí você fala, pô, não cometeu o excesso? Cometeu, claro, individualmente todo mundo erra, né? Isso aí pra mim foi um excesso, não é? Eu não, eu não, eu não acho... É que eu acho, é assim, minha opinião, eu acho que ser combativo é legal, mas esse, esse, essa agressividade ela não é boa, entendeu? Não sei se você concorda com isso, esse tipo de, de approach em relação a Janaína ou qualquer outro... É que assim, cara, eu vou te dar um exemplo aqui, imagina que você tá jogando futebol, mas você tem um monte de gente, tem um time que tá redondo, tá perfeito. Um jogador uma hora não vai dar um bicão e a bola vai pra fora, vai, isso vai acontecer. Você fala assim, pô, você acha certo o Renan, naquele contexto específico, chamar a Janaína e falar, não, tá errado, não acho que tá certo. Que essas coisas tem que ajudar a aprender e não... Com certeza, mas é que assim, de todas as coisas que a gente faz, assim, isso é um, cara, um grão de areia numa praia, porque assim, o Renan, ele é tipo um cara que assim, o MBL só existe por causa dele, né? Toda essa genialidade que você vê, tudo isso, todo esse caminho de terceira via, tudo, tudo que você pode imaginar, cara, manifestação, tudo vem da genialidade dele e desse grupo dele, do irmão dele. Então, é muita coisa boa, você fala, pô, mas não é errado, é claro que é errado, e é claro que vão pegar no pé. Agora eu pergunto pra você, falando de Janaína Pascoal, por exemplo, é certo que a Janaína Pascoal fez comigo isso muito antes de... Ah, esquece áudio, tô falando antes. Claro que não, cara. Claro que não. A gente fazendo um puta esforço, você lembra? Lembra. Vamos divulgar a manifestação do dia 12 e tal, ah, vocês estão parecendo o pessoal Kids, sabe? A pito de cachorro pra bolsonarista, né? Passando pano pro Bolsonaro, as maiores, assim, as piores coisas que o cara pode fazer, ela lá passando pano. Então, é que esse exemplo específico que você pegou da Janaína também, né? Mas assim, é claro que o MBL é um movimento que aprende. É claro que o MBL já errou muito na mão, já pesou a mão muito onde não deveria pesar, é claro que sim. Mas quem dera os erros dos outros políticos fossem iguais no MBL. Entendi. Erros honestos. De tipo assim, eu chegar aqui e falar uma palavra errada, mas eu tô falando porque eu realmente acredito naquilo, não porque eu me vendi. Porque você não é um político velho, que já sabe desviar das perguntas, responder a mesma coisa. Eu vou perguntar pra você, pega um político que tá lá há 20 anos na Assembleia. Mas o cara sabe exatamente o que ele vai falar. Ele vai chegar alguém de porco? Ele não vai. Só que, meu, pega o histórico do cara. Eu imagino. Esquema pra tudo quanto é lado, entendeu? Exatamente. Quem dera os erros fossem esses. Exatamente. Quem dera, e aí você até comparou com o Bolsonaro, quem dera o erro do Bolsonaro fosse falar demais. Quem dera o erro do Lula fosse falar bobagem. Que também já falou, meu, o pessoal da esquerda quer vir me falar o quê? Que moral tem a esquerda pra falar de mim? O Lula já falou que lá das cidades portadoras de viado. Já falou das mulheres do grelo duro. O Zé de Abreu, como você falou, falou que ia cuspir numa mulher, que tinha que bater numa mulher. Galera, vê se sai na Globo, sai nada. Jornal Nacional, sai nada. Aí eu mando um áudio. Zoado, mas eu mando um áudio aqui num grupo de... Nossa, tem que caçar, tem que... Que isso, cara? Que moral esses caras tem pra falar? No fim do dia, Vilela, tá claro pra todo mundo, até pra quem não gosta de mim. Isso tudo que tá acontecendo, tá acontecendo por quem eu sou. Não pelo que eu fiz. Tá nítido, cara. Porque houve o erro, houve o erro. Tinha que ser punido, tenho que ser punido. Mas não dessa forma. E todas as extrapolações, a Genena fala que tem que caçar meu mandato. E o Bolsonaro, não. Ela vai votar no Bolsonaro pra presidente. Depois de tudo que ele fez, não, 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 beleza. E daí, num socoveiro, país de maricas, vai chorar até quando? Não, é... Dá cloroquina e tá tudo certo. Aí se prova que a cloroquina matou um monte de gente. Não, não, não. Bota o Bolsonaro. O Arthur, não. O Arthur tem que caçar. Imagina, isso é um absurdo. O Arthur, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho